A colheita da segunda safra de milho começou no Paraná. Ainda não alcançou o ritmo desejado, mas a expectativa é que a partir da segunda quinzena do mês haja aceleração. Para a Safra Nacional de Milho 2021-2022, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, estima 115 milhões de toneladas. A última safra foi bastante castigada pelas adversidades climáticas. A alta expressiva de 32% que se observa agora é uma recomposição daquelas perdas. A previsão é que o Paraná tenha uma produção recorde de 16 milhões na segunda safra, somado aos poucos mais de 2,9 milhões de toneladas da primeira safra. O Estado será responsável por quase 19 milhões de toneladas, mantendo-se na segunda posição nacional.